Fala aí pessoal, beleza? Aqui é a gente com mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês, galera, dessa vez aqui, mano, tamo no Zulia, mais um vídeo de Zula, cara, dessa vez aqui é aquele vídeo melhorando a nossa arminha e dessa vez eu vou melhorar a nossa M468, vamos tentar melhorar a nossa M468, cara, espero, por favor, cara, que não dê ruim, galera, dê bom dessa vez aqui que a nossa M468 vai para mais 3, depois para mais 4, depois mais 5, mano, então vamos que vamos aqui melhorando a nossa M468 e depois a gente vai abrindo um baralhozinho, vamos tentar a sorte abrir um baralho, ver se a gente pega uma skin molada para a nossa M468. Então, galera, tô aqui já na página da nossa M4, como vocês podem ver, eu tenho todos os materiais necessários aqui para a gente melhorar ela para mais 3, o que vai aumentar, a nossa velocidade de zoom vai diminuir para menos 10, então o zoom vai abrir mais rápido para a arma, o que é uma coisa boa que às vezes demora um pouquinho e você acaba perdendo um kill porque o zoom é lento. Então vamos que vamos, vamos aqui comprar primeiro, vamos comprar esse redutor de perda aqui, vamos comprar aumento de chance, mais 30%, vamos comprar, beleza, vamos colocar 58% de chance de sucesso e vamos, é, comprar esse redutor de, nossa, isso aqui tá caro, hein, moleque, redutor de peso, nossa, tá caro isso aqui, hein, esse tá caro, hein, vamos comprar aumento de chance, mais 30% também, Vamos comprar esse aqui também, dá para comprar, será? Não, eu vou estender, né? Eu posso comprar esse aumento de chance também, cara, tô com medo de comprar e gastar à toa, porque só pode usar em um, velho, eu vou comprar, eu não sei se dá para usar aqui, mas eu acho que dá, hein, Por que que eu não usei? Ah, eu só estendi o tempo, que burro, Joshua, você é burro, mano, vou comprar esse daqui então, galera, nossa, vou ficar liso, mano, mas eu vou comprar. Escolher, beleza, nossa chance é de 58%, velho, só que eu tô com redutor de perda de 15% e aumento de chance de, deixa eu ver o que tem mais aqui, só isso, né, vamos escolher esse aqui e vamos que vamos, mas dá bom, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem, vai lá, vai arminha, melhora, porra, vai, 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 ô, moleque, que sucesso! Nível 3, nossa M468, hein, clã, nível 3zinha, ó, falta só a gente pegar ferro para a gente melhorar para mais 4, mano, não posso usar aquele não, posso usar isso aqui, tá? Não, já gastei aquele lá, foi, que eu comprei, consegui mais ferrinho, a gente já coloca ela para mais 4, mas eu vou deixar ela para mais 4 para depois, galera. Então vamos comprar aquele baralhozinho maroto aqui, vamos lá, comprar aqui um baralho, um baralho mecha garantido, dão garantido, baralho de ano novo, vamos abrir um baralho de ano novo, mano, vamos lá. Baralho de ano novo, vem um baralho de ano novo, lendária! Ahn, skin da, skin fumaça da M468, mano, vamos abrir o baralho diamante, baralho royal, vamos, um royalzinho, um royalzinho. Opa, lendária, uma lendária! Ui, cara, essa daí, olha moleque, da AUG, que é bonita, hein, velho, essa da AUG é bonita, hein, galera. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtindo o vídeo, cara, vídeozinho maroto aí, melhorando a nossa M468 aí, melhorando para mais 3, era somente isso mesmo, queria compartilhar com vocês essa parte aí, melhorando as armas. Vamos voltar aqui a foco no Zulinha, e é nóis, tamo junto, valeu, foi um abraço para o próximo vídeo e fui, é nóis, clã, tamo junto, valeu! Amém.